Fala aí galera, beleza? Bom, eu sou o Moneatório e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, gurizada, eu vou mostrar pra vocês uma novidade que chegou aqui para o Chevette Finalmente eu tô muito feliz que a gente tá começando a mexer na parte, né, externa do carro, né, a parte estética Então se você não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos pra me ajudar, beleza? E vamos pro vídeo, gurizada. Então o que eu vou mostrar pra vocês hoje, mano? Esse vídeo aqui, ele vai ter várias partes, tá? Essa primeira parte que eu tô gravando hoje é dia 15 de julho No caso já virou dia 16 porque são meia-noite e meia, eu tô falando meio baixo porque tá todo mundo dormindo, né? Eu tô numa ansiedade, mano, pra abrir essas caixas aqui, ó, que chegaram, né, que estão atrás de mim E o que que são essas caixas então, né? São os faróis, né, do carro, então eu comprei um par de farol, né, com a carcaça preta Que é como se fosse um modelo máscara negra, né, não é exatamente um modelo máscara negra E comprei os piscas fumei, então eu vou abrir eles aqui, vou mostrar pra vocês como que veio, né, na caixa Vai ser um vídeo bem rápido, tá, gurizada? Eu quero mostrar logo pra vocês o resultado Eu quero ver logo também o resultado, né? E a gente vai fazer várias coisas no carro, tá? Então, primeiro eu comprei aqui, né, os faróis e os piscas, beleza? Depois eu vou comprar um par, né, de lâmpadas, né, aquelas em caixa H4 super branca, tá? É uma super brilho, se não me engano é 5.000K, né, então é uma luz muito forte, muito forte mesmo Que vai mudar bastante, né, o farol do carro, e sem contar que vai mudar a cor, né Porque a cor do farol original de Chevette, pra todo mundo que sabe e conhece, né, ou pra quem não conhece também A maioria dos carros antigos utilizam o farol amarelo, né, ainda com a lâmpada halogena Que ela quer uma lâmpada bem fraca, né, e você percebe nitidamente que o farol do carro já é o modelo mais antigo só pela cor, tá? Tá, não é uma regra, né, mas a maioria dos carros que possuem farol amarelo possui esse sistema de iluminação mais antigo, né Ele não é tão bom assim, tá? Ele não ilumina tão longe, enfim, não é tão bom, tá? A lâmpada super branca também tem seus prós e contras, né, mas vale muito a pena E eu também vou estar instalando uma relé de 500 watts no carro, tá? Pro farol ficar mais forte É... vou estar gravando tudo nesse vídeo aqui, tá? Só que eu tô começando o vídeo antes, beleza? Uns dias antes aí, porque eu tô ansioso pra abrir essas caixas aqui Então eu vou abrir e vou mostrar o que tem nelas, né, não vou gravar eu abrindo Eu vou dar um corte aqui e eu vou gravar pra vocês quando já tiver aberto, né, a qualidade aí E se vale a pena ou não, beleza? Esses aqui são os faróis, então, junto com os piscas, né, cara? Olha que farol lindo, mano, de bonito, véi E melhor É vidro Haha, que top, véi, dá moral, mano Curti demais, olha esses piscas fumê Nesse lado aqui eu ainda não encaixei o pisca, ó, né Obviamente eu não vou encaixar porque depois é muito ruim de tirar Mas nesse lado aqui eu já encaixei um pouco Vocês podem ver que ele vai ficar na medida, mano Se eu apertar mais aqui, ó Ele vem no encaixe certinho, ó Vocês podem ver aí que ele fica parelhinho aqui, tá? Aqui embaixo ainda não tá Porque eu não terminei de encaixar, eu não vou terminar Por se não, depois pra tirar, mano Olha como é que é o encaixe, ó Tá ligado? Ele é aquele desencaixe que tipo uma vez encaixado Pra desencaixar talvez só quebrando Então eu não vou encaixar, né Eu vou deixar encaixado só em cima aqui Só pra fazer a demonstração A gatinha quer participar do vídeo E cara, vai ficar assim, né Basicamente o par do farol Olha só, mano, que coisa linda, mano Nossa, vai mudar o carro, véi Vai mudar o carro E daí como eu falei pra vocês Vou botar a lâmpada H4, então, né Super branca E vai ficar muito da hora, mano Então, farol da Orgos, né Carcaça preta, né Que vocês já podem ver A carcaça preta Preciso de vocês não ligar a cama aqui Que eu já ia deitar Mas eu vim gravar Porque eu tava muito ansioso pra ver Tem aqui as capinhas, né Que vem aqui, ó E é isso, mano Esse é o kit Agora Vocês vão ver E pra vocês vai ser um piscar de olhos Pra mim vai levar dias ainda E eu vou gravar pra vocês A instalação lá na lavagem, né Que a gente vai instalar Esse pisca Esse pisca A gente vai instalar esses faróis Né Junto com as lâmpadas já E provavelmente junto com a relé também, né Então, enfim Quando a gente for instalar lá Eu vou mostrar pra vocês O antes e o depois Então Fiquem com o vídeo aí, gurizada Bom, gurizada Eu quero que vocês gravem bem Esse farol Como tá, né Já tá instalada a relé de 500 Já é um outro dia, né Já tá instalada a relé de 500 Eu só quero que vocês gravem Como que ele está E como que ele vai ficar Exatamente Agora E aí, gurizada O que acharam no resultado Esse É o farol novo do Chevette Com a lente super branca Ainda falta regular, né Obviamente Não tá regulado, né Tá só instalado Mas aí O que vocês acharam Porra Ilumina bem, hein Tá iluminando bem Top, né Agora eu vou ligar aqui, ó Só o Só A sinaleira Pra vocês verem Como que fica Olha só Só a sinaleirinha E o fume Cara, ficou animal, velho Ficou animal Deixa eu desligar agora Vou mostrar como que fica desligado Aí Fizemos a instalação, então Da relé de 500 Nossa Agora o carro ficou muito Com frente de brabo, mano Olha isso Fizemos a instalação, então Da relé de 500, né Por isso que o farol ficou Bem mais forte Agora eu vou fazer a regulagem E é isso Ali estão os faróis velhos Junto com as setas Cara, eu achei que ficou Muito da hora, mano Muito, muito, muito da hora Perfeito, velho Perfeição Então, gurizada O que vocês acharam? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Valeu E falow Muito obrigado por ter assistido Obrigado por ter assistido Obrigado por ter assistido Obrigado por ter assistido